Futebol é talento e confiança, né? Se você tem talento e não tem confiança, a coisa complica. Se você tem confiança e não tem talento, também é complicado. Esse time do Fluminense jogava solto, jogava bonito, mas acabava perdendo um ou outro jogo por bobagem, errava essa saída de bola do dinizismo, errava uma ou outra. Esse time agora está confiante. E mudou muita coisa quando o time ficou confiante. O primeiro tempo, para quem não viu o jogo, aconteceu só no campo de ataque do Fluminense. Parece um exagero, parece uma hipérbole dizer isso, mas não é. O primeiro tempo aconteceu no campo de ataque do Fluminense. O Fluminense fez um gol, esse gol do Nino é um gol de uma beleza rara, golaço. O primeiro tempo... É raro o golaço de cabeça, né? É raro o golaço de cabeça, foi o golaço. Sim, sim. Só no campo de ataque do Fluminense. O Fluminense fez um outro gol, que foi, para mim, mal anulado. A arbitragem, aliás, foi péssima, péssima. Quase constrangedor. Quase no nível do constrangedor. E no segundo tempo, o Marcelo não jogou. Quando o Marcelo não joga, o Alexander vai para a lateral esquerda. E hoje o Lima entra no meio. Gente, assim, eu vou falar uma coisa que eu achei que eu nunca ia falar, mas eu vou ter que falar, mesmo não gostando de falar. O Felipe Melo jogou muita bola. Como zagueiro. Hoje eu não sei nem se ele errou um passe. Eu não vi estatísticas. Enfim, haverá alguém que vai ver isso. Mas, assim, ele jogou muita bola. Ele foi substituído no meio do segundo tempo, porque ele estava cansado. Muita bola como zagueiro. Quando entrou o Vitor Roque. E o Lima... É. Hã? Quando entrou o Vitor Roque, aí o Diniz botou o Vitor Mendes e tirou o Felipe. Sim, sim, sim. Achei que vocês já falaram que o Vitor Roque entrou no Fluminense. Eu falei, nossa, que sonho seria isso. O Vitor Roque. É, o Diniz. Então, o jogo foi um massacre tático, foi um massacre estético, foi um massacre... Aos 35 minutos do primeiro tempo, a torcida do Fluminense, foi lá, 40, 41 mil pessoas no Maracanã, sem saber o que fazer em relação ao que estava sentindo, vendo o que ela estava vendo, começou a aplaudir. Do nada. 40 mil pessoas aplaudindo, porque eles não sabiam mais o que sentir com aquilo que estava ali na frente deles. Não tinha gol, mas tinha um domínio, uma troca de passos muito rápida. Essa coisa do Dinizismo, que o Vitor detesta, eu adoro. Não, agora é o negócio quando ganha. O segundo tempo, o Atlético voltou mais organizado, mais intenso, foi um pouco diferente. Mas aí teve esse gol do Nino, que sacramentou tudo. Foi um jogo muito legal de ver, eu gostei muito de ver esse jogo, como eu tenho gostado de ver o Fluminense jogando.